Tenha uma perspectiva positiva sobre a sua igreja, sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua família, sobre as pessoas que estão ao seu lado. Isso vai determinar tudo no seu modo de se relacionar com essas pessoas. Bom dia, gente, graça e paz. Vamos lá para Filipenses ainda, continuando aqui o nosso devocional. 4, Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Ele se dirige a eles, o chamando de amados. Duas vezes, então, ele usa esse... Ele se refere a eles como pessoas que ele ama. Aí o vocativo aqui, amados. E aí também, a quem eu amo. Essa é a perspectiva de Paulo, em relação aos crentes filipenses. Ah, pastor, mas talvez ele diga isso porque os filipenses eram uma bênção. Mas e, por exemplo, em relação aos coríntios, que ele abre a sua carta aos coríntios dizendo que ele agradece aos coríntios. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada, porque em tudo fostes enriquecidos, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo diz, eu sempre agradeço a Deus por vocês, coríntios. Mas quem eram os coríntios? Paulo diz que havia divisão lá. Um irmão levou outro irmão para a justiça, pois não conseguiram resolver o problema ali. Tinha um irmão traindo o seu próprio pai, saindo com a madrasta, saindo com a mulher do próprio pai. Tinha gente bêbada na ceia. Tinha gente que não acreditava em ressurreição. Pelo amor de Deus, esse é o ponto central da fé cristã, que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo diz, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, é inútil. Tinha a crente na igreja de Corinto que não entendia uma doutrina básica dessa. Problema de doutrina, problema doutrinário, problema comportamental, tudo isso era visto ali na igreja de Corinto. E mesmo assim, Paulo diz assim, graças a Deus por vocês. Eu sempre dou graças a Deus por vocês. O que é óbvio que isso não impediu Paulo, essa atitude positiva em relação aos coríntios, não impediu Paulo de repreendê-los, de chamá-los de carnais, de aplicar disciplina bíblica. Mas mesmo assim, ele tinha uma perspectiva positiva em relação àquela igreja. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Eu acho que é isso que falta muitas vezes em relação aos cristãos modernos, em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As falsas igrejas, elas são sinagogas de Satanás. Mas a verdadeira igreja, ela é o povo amado de Deus. Ela é a noiva de Jesus. Odiá-la é odiar o próprio Cristo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus se manifestou a Paulo e disse, porque você me persegue. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Odiar a igreja é odiar a Jesus. Nós vivemos uma época de ódio absurdo. Quer dizer, todas as épocas são assim. Ódio absurdo contra a igreja, a verdadeira igreja. Denúncias falsas. Você tem a falsa igreja. Em relação à falsa igreja, eu não estou me referindo a elas. As falsas igrejas. Mas, em relação a uma verdadeira igreja, a um povo de Deus de verdade. Se você, você ouve tanto isso em relação, na mídia, pessoal metendo o pau na igreja, e muitas vezes você pega essa perspectiva, tão negativa, e você vai para a igreja com essa perspectiva, já com uma perspectiva negativa em relação à igreja. E aí, com essa perspectiva negativa, você põe uma lente de aumento em todos os erros. Aí, os erros se tornam maiores. E os acertos não. Aí você fica cego. Por conta dessa perspectiva. Eu vou dar um exemplo. Como que a sua crença, ela molda o modo que você enxerga as coisas. Eu tenho quatro filhos hoje. Meu primeiro filho tem 15 anos. Minha segunda filha, 8. Meu filho vai fazer 16 agora. Então, basicamente, 6, 7, quase 8 anos de diferença. Esse gap e essa diferença é por conta do feminismo. Porque eu não queria ter filhos. E ao estudar feminismo, eu descobri, e lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, a Bíblia não tem essa perspectiva negativa em relação ao filho. Eu não estou querendo mais ter filhos. Estou dizendo que eu não quero ter mais filhos e dou a desculpa de que é falta de dinheiro. Aquelas desculpas básicas. Mas é mentira. Eu tenho uma perspectiva negativa em relação às crianças. Essa é a grande verdade. Foi isso que eu entendi. Eu tenho uma perspectiva negativa em relação aos filhos. E aí, o que aconteceu? Ao perceber isso, e eu continuei lendo a Bíblia, e vendo como que a Bíblia, ela só tem olhos positivos para as crianças. Uma perspectiva positiva em relação às crianças, em relação aos filhos, e a muitos filhos. Olha que doideira. Simplesmente por... Eu falei assim, ó. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que filho é herança. Herança é uma coisa boa. É riqueza. Ninguém rejeita a riqueza. Ninguém evita a riqueza. Ninguém evita herança. Ninguém fala, não quero essa herança. Isso não existe. Filho, quanto mais, melhor. Só que anos e anos pensando de maneira errada. Anos e anos, então, tendo uma perspectiva negativa em relação às crianças. Mas eu decidi crer. Mesmo que no momento eu sentia medo. Tanto é que quando eu comecei a pregar sobre isso na minha igreja, e aí a gente se abriu para ter filho. Aí minha esposa veio e falou, amor, estou grávida. Eu quase maiei. Meu coração acelerou. Medo. Medo. Por quê? Porque eu ouvi durante tantos anos que filho é ruim, que... Quer dizer, ninguém diz isso, né? Filho é ruim. Não, mas ó, ó, dá muita despesa. Ó, você tem que pensar no futuro delas e tal. Vá, 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 vá. E aquelas desculpinhas de sempre parecem tão piedosas. E, então, você não vai ter dinheiro para cuidar delas e tal. Quando a minha filha e a minha esposa falaram, estou grávida, e eu pregando sobre isso, e dizendo que filho é bênção, meu coração deu uma disparada. porque são tantos anos ouvindo, ouvindo um discurso negativo sobre filhos, que, quando, mesmo eu pregando e já tendo entendimento, eu ainda fiquei com medo. Mas eu continuei crendo. Eu falei, Senhor, se a Tua palavra diz que filho é herança, eu estou vendo o filho como dívida. Essa é a verdade. Eu estou vendo o filho como... Eu recebi a notícia de filho, eu fiquei apavorado. Por quê? Como se fosse uma dívida. Mas a Tua palavra diz que filho é a coroa, eles são herança. Eu estou errado. Esse sentimento que eu estou tendo aqui agora, ao receber essa notícia, está errado. Isso aqui é medo. Isso aqui é carnalidade. Isso aqui não é a perspectiva correta. E eu vou continuar crendo na Tua palavra. Vou continuar crendo na Tua palavra. E aí, o que aconteceu comigo? Com o passar do tempo, a minha perspectiva em relação aos filhos foi totalmente alterada. Eu não sou idiota. Eu sei o quanto que eles dão trabalho. Nada me trouxe mais alegria na vida do que os filhos. Nada me trouxe mais tristeza na vida do que os filhos. Eu sei o quão trabalhoso é. O quão sacrificante é. Por exemplo, eu vejo em relação principalmente à minha esposa. É 24 horas no ar. Mas, essa perspectiva positiva, eu falei, não, o filho é bênção. Se Deus está dizendo que é bênção, é porque é bênção. Fez com que, até aqueles momentos ruins da criação dos filhos, que, quer dizer, todos os momentos são bons, mas até aqueles momentos difíceis, eu enxergasse por opósito neles. Até aqueles momentos em que eles me fizeram, eles me entristeceram, eu vi boa coisa nisso. Por quê? Porque a minha perspectiva, ela passou a ser moldada por aquilo que Deus disse. E eu comecei a enxergar as coisas da maneira que Deus enxergou. Só um exemplo. Meu primeiro filho, não é Daniel? Quer dizer, meu Daniel é o segundo, né? O primeiro a gente perdeu. Então, o segundo filho, o Daniel, ele nasceu com caroço na cabeça e a gente ficou apavorado, achando que ele iria morrer. E isso mudou a minha vida. As pessoas da igreja me falam, pastor, você é outra pessoa, depois que o seu filho, Daniel, nasceu, e vocês pensavam que ele iria morrer. Bom, eu olho hoje para trás e penso nisso. Puxa, até aquele que foi o pior momento da minha vida até aquele momento, se tornou uma bênção, porque filhos são sempre uma bênção, não importa como eles venham. Ainda que eles venham embrulhados em papel de pão. Ainda que eles venham em meio à pobreza, em meio a doenças. Como Deus os usa para nos moldar. Então, a minha perspectiva mudou. Os problemas, as dificuldades, não sumiram por conta da minha perspectiva positiva em relação aos filhos. Mas, como a minha perspectiva mudou, eu consegui encontrar graça, alegria, até em meio aos sofrimentos. O mesmo se dá em relação à igreja. Se você vê a igreja como Deus a vê, como o povo de Deus, pelo qual Jesus Cristo morreu por ela, você não ficará cego para os problemas da igreja, os problemas da sua igreja, do seu pastor. Mas, você terá uma perspectiva mais positiva. Você terá uma perspectiva de insistir, de perdoar, de conseguir ver as coisas boas, e não apenas as ruins. Essa é a perspectiva de Paulo. Ele olha para a igreja de Corinto, aquele povo podre, e diz, eu sempre dou graças a Deus para vocês. Essa é a perspectiva correta. É isso que você precisa ter. Em relação, por exemplo, aos pastores, tem um monte de gente ruim. Tem sim. Eu sei que tem. Mas tem um monte de pastor do bem. E tem um monte de pastor que tem família igual a você. E ele quer ganhar o dinheiro dele de maneira honesta. De maneira honesta, se possível, que ele tenha uma renda a mais, ele quer, assim como você. Assim como você. Eu sou um homem como você. Qual de vocês que não querem que os seus filhos tenham uma condição melhor? Se vocês tiverem uma oportunidade de fazer isso de maneira honesta, que vocês não farão. O mesmo se dá com os pastores. Mas, todo tipo de atitude dos pastores é sempre vista de maneira negativa. São ladrões, são bandidos. Não importa o que façam. São sempre bandidos. Essa perspectiva negativa faz com que não importa o que os pastores façam. Eles são sempre bandidos. Se eles abrem mão do trabalho e trabalham na igreja, são bandidos, está vendo? Estão querendo enriquecer. Se eles continuam trabalhando secularmente e aí não recebem salário na igreja, aí também são bandidos, são avarentos. Por quê? Está vendo? Você não quer abrir mão disso aí para ganhar menos na igreja. É impressionante. Não importa o que façam. São sempre bandidos. Isso é por conta de uma perspectiva negativa. Tem uma perspectiva negativa e às vezes até invejosa, maligna. Então, isso aqui, não estou dizendo que a gente não vai julgar, mas essa perspectiva negativa atrapalha o nosso julgamento. Então, você quer me dizer que Deus não é capaz de levantar homens que são honestos? Que Deus não consegue? Ele é incapaz de conquistar o coração de seus servos para que eles os sirvam de maneira honesta? Poxa, você quer me dizer que o meu Deus não consegue angariar funcionários para a empresa dele? Só o pessoal lá, aquelas empresas lá de fora que conseguem seduzir com boas propostas. Você quer me dizer que o meu Deus não consegue atrair pessoas para servi-lo de maneira genuína? Pelo amor de Deus! Então, essa perspectiva positiva em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não nos torna cegos em relação aos defeitos e problemas, mas faz com que a gente tenha uma perspectiva mais correta, porque essa é a perspectiva de Paulo. Ele trata aqueles irmãos como amados, e é assim que nós devemos tratar a verdadeira igreja do Senhor, como o povo amado de Deus, o povo pelo qual Jesus Cristo morreu. E aqueles que fazem oposição à verdadeira igreja estão fazendo oposição ao próprio Cristo. Senhor Deus e Pai, pedimos perdão a Ti por toda a nossa rebeldia que inúmeras vezes manifestamos contra Ti. E isso, essa rebeldia contra Ti, é vista por meio de nossa atitude negativa em relação à Tua igreja, à Tua amada igreja, ao Teu povo, que o Senhor morreu por ela. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conduza, que o Senhor ilumine nossos corações para que possamos ver as coisas da maneira correta. Não que fiquemos cegos para os erros, mas que tenhamos paciência, misericórdia e uma atitude positiva em relação ao Teu povo, assim como o Teu servo Paulo teve. Perdoe os nossos pecados e faz-nos amar a Tua igreja, assim como Paulo amava. Faz-nos amar a Tua igreja, assim como Tu, a Cristo, sempre amou e morreu por ela. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe-nos, perdoe-nos, perdoe-nos e ajude-nos, Senhor, a não mais lutar contra a Tua igreja, a não mais lutar contra Ti mesmo, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção que o Senhor nos guarde em mais um dia, que onde estivermos a Tua mão esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Gente, estão se esquecendo, ano que vem vou para a Grécia, esse ano já não tem mais vaga, mas ano que vem Grécia e Israel. Se vocês quiserem ir comigo, lá a gente vai tomar café, vamos jantar, vamos estar todo mundo junto, vai ser uma alegria. Vou estar lá para conversar com vocês lá o tempo todo, porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas você vai lá estar com a gente, conversar com a gente, mas é óbvio que vou. E esse é um dos grandes motivos, né, da gente estar junto lá, vai ser um prazer. Então, o telefone da Fernanda está aqui, pega informações com ela, tá bom? Deus abençoe, até.